E aí pode ser uma tentativa Desce o ABC, Vitor Marinho, cruzamento Chegou o Diego Jardel, cabeceou, cortou a zaga, a bola vai sobrando Chega mais uma vez o mais querido, bateu pro gol Gol É do ABC E quem diria, ele tava pagado na partida E o Douglas Esquilo, o camisa de número 7 do BCzão Estreando no jogo de hoje Foi lá, no rebote, e meteu para os fundos das redes Agora, no placar do campeonato potiguar na tela da Band O BCzão do povão tem um Douglas Esquilo, o potiguar de Mossoró Uma atrapalhada do sistema defensivo Tem zero, Cecília Tem estrela, hein? Douglas Esquilo tem estrela A gente falava que ele não tava tão participativo Nesse confronto contra o Alvinegro É normal porque é o jogo de estreia dele Com a camisa do ABC, mas na oportunidade que teve Foi lá e marcou o gol Alvinegro, muito importante Esse gol porque a gente sabe O ABC E aí Amém.